E bora estrear nossas unhas estileto? Gente, eu não tinha usado essas unhas e resolvi abrir ela aqui junto com vocês pra estrear. Elas vêm com uma numeração completamente diferente, então eu tive que medir elas e separar tudo de novo de acordo com o tamanho das minhas unhas. Elas começam com numerações diferentes, então eu separei as 10 unhas. Essas eu fiz na minha medida, né, pra eu saber. E vou colar uma por uma no palito com dupla face. Ó, vou colando. Esses palitos eu já tinha com a dupla face que eu usei em outra unha. E agora eu vou decorar. Eu pintei uma unha de nude. Eu tentei fazer esse marmorizado na diagonal com o top coat, mas não deu muito certo. Vocês vão ver aí. Não funcionou muito bem, então eu fiz ele depois da forma normal que eu já costumo fazer. Só que dessa vez eu não usei o pincel de vassourinha. Coloquei o esmalte marrom, o branco e o glitter. Aí eu tentei passar com o palito, mas não funcionou muito bem e não ficou tão marmorizado quanto eu queria. No vídeo agora até tá parecendo mais ou menos marmorizado, mas não ficou tão bom assim. Aí eu vim e fiz de novo, né, coloquei mais um pouquinho de marrom. E aí eu tive que fazer várias vezes, porque não pegava o tom do marmorizado. Então desse jeito, com o top coat por baixo, não funciona. Tem que fazer o marmorizado com um pincel vassourinha que funciona melhor. E agora eu vou decorar com a folha de ouro, pra fazer as lateraisinhas, tanto do lado de baixo quanto do lado de cima. E ficou assim, gostaram? E esse é o resultado final da unha. Gostaram? Gostaram? Gostaram?